Cadê você? Eu tô vendo você. Da primeira vez que eu joguei essa parte aqui, eu explodi aqueles tanques lá em cima e morri, cara. Eu tava em cima ali do telhado, eu fui, estourei os tanques e morri junto. Eu tô vendo que vocês estão aqui, cara. Tá, vocês estão aí também. Opa! Opa, tamo dentro! Ok, olha o Monark, que gostosa. O Monark é menininho, cara. Combinou, combinou, boa escolha, Monark. Ah, cala. Vai fazer a intro? É, eu tenho que fazer a intro. Vamos lá, gente. Essa daqui vai ser uma sessão diferente pra vocês que não viram isso aqui no meu canal. Sou eu jogando primeiro, um jogo de time, primeira pessoa. Que não é uma coisa muito normal, porque você sabe que eu sou muito ruim nesse jogo. E depois, porque eu tenho também duas... Dois convidados aqui. Eu tô olhando pra mulher porque tem duas. Tenho dois convidados. Por favor, se apresentem aí. E aí? Tá lá, primeiras damas. Monark, por favor, então. E aí, galera? Edu aqui. E aí? Monark, Edu? E aí? É o Monark aqui e eu passo a vez pro próximo convidado oficial aí. Não pode faltar o... É uma honra estar em vosso canal. É. Se é que você me entende. E acho que é isso aí, né? Agora... Beleza, cara. Não é melhor a gente dar uma volta pra tentar achar a coisa aqui? Sim, mas vamos deixar acontecendo aqui. Agora vamos lá. Mas tem coisa aqui? Tem, tem. Eu peguei dinheiro aqui de todo mundo. Roubei. Ô, por que você não tá roubando a gente? O dinheiro não compartilha, não, cara? Acho que não, cara. Nem arma. Eu sou o trouxa que tá ficando pra trás, é isso? Exatamente. Ah, eu não sabia que dá pra correr. O Monark já tá pulando o teto já, cara. Que caretagem, mano. Sai, sai, sai. Aonde disse que ia ser atirado e destruído ali? Cadê? O tanque de propelho. Acabei de errar o pulo, cara. Putz, grilo. Eu sou um erro, cara. Uma privadinha. Eu sou um erro. Eu sou um erro é boa. Não, e hoje eu joguei esse jogo aqui no final de semana, eu jogando Minecraft, eu ficava toda hora apertando o shift pra dar sprint, cara. Jogando Minecraft. Não, não, eu joguei. Peraí, tem duas armas aqui que não me servem de nada. Quem quer uma escopeta aqui? Tem uma escopeta aqui, ó. Ah, eu quero uma escopeta. Como que sobe? Só eu não consigo. Oi, velho, eu tô meio, eu tô meio... Ah, entendi. Sai, Monark. Sai, sai. Não é pra ir, não, cara. Já achei que o... Sai, Monark, é ótimo. Achei, achei o atalho secreto que ele não escondeu. Aí, tem as armas aí, ó. Se você quiser pegar, ó. Ligue uns dinheiros no lixo. Não sei o que que joga dinheiro no lixo, né, meu? Ué, todo RPG tem isso. As pessoas que vivem em RPGs gostam de armazenar dinheiro no lixo. O pior é que ele tem dinheiro dentro de privada, que é pior. É. O cara tá tirando uma... Esse é um... Eu ia falar quanto eu confundo, mas... Deixa eu... Tá dividindo o XP, né? Vocês matam, eu dei o XP aqui. Opa. Eu já me sinto melhor. Bom que eu acho que de 3 dá pra errar. Me dá a escopeta, me dá a escopeta. Escopeta não, é o Sniper. O que temos aqui? Sniper? É. Nossa, impressão minha é o mais rápido aqui no multiplayer. Meu, eu peguei um monte de coisa, mas se vocês quiserem, avisa, hein? Tá, se alguém pegar uma Sniper aí, por favor, dê pra mim. Quase que eu morro, o cara me dando tiro. Nós somos muito ruins nesse negócio. Cara, eu não sei pra onde ir, meu. Espera aí, tem uma marca aqui do lugar pra onde a gente tem que ir. Tem que voltar pro médico lá, tem que fazer alguma coisa. Tem que falar com ele de novo. Ah, é verdade. Ele vai dar quest pra gente, pra poder recuperar o negócio. Se tem algo que você precisa, você pode não ter um curso de médio, mas quando você não tem que entregar, vamos pegar a próxima. É. Fala lá com ele de novo. Eu peguei já. Calma, eu fiz besteira. Cadê ele? Ali. Normal. É só clicar em cima dele. Atrás de... Não, não é o robô, velho. Você tem que falar com o médico. Ah, eu também? É, clica no... Opa. Quem tá passando aqui? É, já vai ali. Eu sou o Sniper, velho. Agora eles vão começar. Nossa Senhora. Não, eu não consigo fazer nada com ele aqui. Não, não. Já foi, já. Vem pra cá, vem pra cá. Ele aperta aí. Pô, tô ganhando XP aqui. Não tô ajudando. Eu vou morrer, galera. Cadê? Aqui. Opa. Level up. Level up. Peraí, peraí. Eu preciso de arma de... Que arma aqui pra... Pra sniper. Eu não tenho nada de sniper. Eu tenho um monte de shotgun que eu vi. Se eu não precisar, avisa. Não, eu tô sem bala. Eu preciso de uma SMG. Olha lá. Tem que fazer a quest do robozinho. E aqui, ó. Olha os viciados, meu. Não, eu acabei de jogar isso aqui. Eu tô no nível 10 no jogo, velho. Eu lembro disso aqui. Pega lá pra ele. Cara, a vantagem é que eu fico olhando pra bunda do Monarch aqui, né? Hahahaha. Hahahaha. Combat Rifle. O meu, não. O meu é o SMG. Mas algum de vocês é? Ele usa submetralhadora, eu uso sniper, você usa... Você usa o Combat Rifle. É, você usa o rifle. Tá certo, então. Sniper é rifle também, mas é rifle sniper. Vem pra cá, vem pra cá onde a gente tá. Daqui a pouco vai começar a sair bicho aqui, ó. Você não tá fazendo dos quests ali, né? Onde que é pra ir? Tem que falar com o médico, cara de pau ali. Ah, eu tô pegando... Eu tô pegando bala de rifle, cara. Putz deus. Como será que a gente faz pra compartilhar índices? Não precisa falar não, gente. Não precisa falar não, é só um que fala. O negócio já funciona. A missão já tá rolando aqui. Ele não precisa falar com o médico, não. Vocês têm que vir me ajudar. Pelo que o Leon tá falando, ele tá meio desesperado. Não, eu tô solando os bichos aqui, velho. Eu tô com oito balas, nove balas na minha arma. Pera aí, Leon. Deixa eu ver se eu consigo alguma bala aqui de... Enfim, eu tenho um monte aqui que eu não uso. A questão é que eu vou pegar todos que eu não uso até encher, aí eu não posso pegar mais. Vai ser meu critério pra saber qual munição que eu não uso. Eu tentei até compartilhar com vocês, mas não consegui. É. O que que tem que fazer agora? Tem que ir lá falar com o cara de óculos, né? É. A gente tem que matar oito negócios. Oito bandidos, né? Ah, é, tá certo. Tem assuntos. Tô solando. Essa sniper com a qual eu começo aqui, cara, é uma vergonha essa porcaria. Nossa, cara. Ai. Ai. Vixe, galera. Vixe. 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 Vixe, ali foi eletritado. Nossa, que maluco resistente. Né? É. Nem um pouco realista. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma shotgun. E uma pistolinha. Vou pegar a pistolinha pra mim. Só tem mais seis balas, cara. Putz, grud. Eu estou fora de manhã. Vixe, terminou. Não, ainda falta um pra mim. Ah, acabou. Nossa, não. Terminou a bala. Ah, sim. Não, tem dois aqui. Dois aqui do lado. Dois aqui do lado. Não tem mais bala. Acabou a bala. Não, cara. Até um daquele bicho entrou aí, ó. Vai te atacar. Edu, atrás de você. Eu tenho um tiro só. Eu tenho um tiro só. Você deveria ser. Não, acabei de atirar no Edu, droga. É V, tá, galera. Faquinha V. Vamos. Acabei de matar uma faquinha. Aqui, ó. O quê? É V, mim. Aí, galera. Que isso, ó. É duelo, velho. Chega aí, Edu. Não, não. Para com isso, gente. Vou jogar o negócio. Vocês vão morrer, cara. Aí, ó. Tipo assim, vocês têm que ficar vivos com bala pra gente continuar jogando o jogo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a ideia, mas é um negócio que a gente tem que fazer aqui de vez em quando. Pelo menos... Ah, não. Eu morri. Ganhei. Ele recupera a vida. Agora a gente tem que roubar a comida dos bichos. Onde é que ele tem aqui mesmo? Agora? Segue o diamante, né? O diamante dos caras. Galera, vocês podem matar o bicho de longe, tá? De longe é difícil de afetar. Eu tenho... Por isso que eu tenho... Ah, que isso? Tem um bicho aqui. Tem um anão, cara. Mano, que barulho foi esse do bicho? Não pergunto. Não. Você fez um barulho de filme de terror. Pegar as carnes. Não tenho bala de sniper ainda. Nossa, critical hit aqui. Oh, louco. Joga muito. Não consegui entrar dentro também. Não, meu computador deu uma legada violenta. Jogar isso aqui no multiplayer é... É 10. Será que é a minha conexão? Não sei, velho. O que você tem de MBs aí? 10. Ah, então... É. Bom que todo e tudo dropa munição aqui nesse jogo. É, aqui... Isso que é engraçado. Os bichos é... Como é que fala? O drop, né? Ele é... Ele é em relação ao nível do bicho. Ele não é contextual. Tipo assim... Você mata o bicho, ele dá munição. É que ele usa, né? Na verdade, tem uma explicação, né? Fala que eles comem de tudo. E aí, é... Eventualmente, alguém... Esses montes aí são restos que eles não digeriram. Tem um esquema desse. Caramba, tem vários caras me atacando já. Você já conseguiu todas as partes? Morri. Já. Não, a gente tem que andar junto, cara. Porque senão a gente não consegue passar das partes, não. É, porque tá mais difícil, né? É, tem... Ele tá regulado, baseado em todo mundo, né? Ele aumenta três vezes a dificuldade. É? Eu acho. Não, não sei. Mas é que eu não tô tomando tanto cuidado como eu tomava quanto... Quando... Quando eu tava... Quando eu tava jogando single player, né? Eu tô vendo vocês tomarem tira aí. Pariu. Vocês estão atirando um do outro, cara? Não, não, velho. É só ativa o... O PK, né? Ativa o dano em amigo quando você... Aperta V nele e ele aperta V em você. Eu tô procurando vocês. Eu tô chegando aí. Eu tava tirando de longe. Tá pra ver no mapa. Tem uma setinha... Tem que voltar lá pro cara de óculos. É, tem que falar com o cara. Eu vou lá, tô mais perto. Eu acho. O Edu já tá lá, eu acho. Eu tô indo lá também. Eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro. Não, não, não. Droga. Eu vou pegar pra aproveitar pra tomar o dinheiro dele. E agora? A gente vai... Todo mundo teleportar. Ah, entendi. Monarque, seu gênio. Como é que você chegou lá tão rápido, cara? Eu já tava lá. Mas você matou todos os bichos pra chegar lá? Claro. Doou. Aqui é só com a cara. Agora, esse chefão aí é doido, cara. Foi a primeira vez que eu morri no jogo. Morri pros bichos dele. Sempre com umas três vezes ele mata ele. Ah, se eu soubesse, eu nem ia lá comprar os negócios. Que era só... Comprar aqui, né? Pera aí. Me dá um sniper decente, cara. Não. Não. Não tem nada aqui pra mim. Aqui tem arma aqui atrás, tá? Pra quem quiser, ó. Ah, é? É, lá atrás tem arma. Tem... Eu preciso de uma SMG. Não, tem munição, Diego. Ah. Então, macho que é macho, vai, meu, na pistola só. Na faquinha, velho. Na faquinha. É, eu não tenho faca. Tá, vamos lá, gente. Vou começar a matar os bichos. Eu sinto que eu não tô sendo muito útil. Ah, eu tô escuro. Pera aí, ô, monarca. Não cola nos bichos, não. Dá tiro de longe. Agora, isso é lute. Ok, o sniper é o meu. Não pega o sniper, não. Não, isso é machine gun, droga. Não tem nada. Eu quero SMG. O que é isso aqui? Esse ladyfinger é bom. Pega aí, alguém. Não, esse daqui é bom. Eu peguei uma e saí de fininho. Deixa eu pegar essa pistola aí, que essa pistola tem zoom. Tá. Dropei ela no chão. Isso é incrível. Sou legal. Sou de indifina. Não, porque ela tem zoom, dá pra eu tirar de longe. Por isso que eu quero ela. Entendi. Tô brincando. 13, acho que dá 10. É isso mesmo. Não tem mais um que é minha. Vamos lá, galera. Se quem quiser a minha pistola aí, no bom sentido, eu deixo pegar. Não sei a que você me entende. É, eu já tava mandando onde, mas... Já antecipei já, cara. Nossa, olha a destruição. Nossa, arma aqui é bem melhor, cara. Você vai enfrentar o seu primeiro desafio real, galera. Espero que você tenha cumprido o suficiente. Opa, cadê, mano? Tô matando um bicho que ainda, cara. Eu preciso de vida urgente. Não, cara, se vocês forem embora... Eu tô aqui atrás matando bicho ainda. Ah, ali, ó. Deixa eu ajudar o Leon, senão... É, senão mesmo. Vamos lá, eu vou recuar aqui também, pelo menos o Leon. Tem 3, 4. Mas o Leon, cara, tá muito cercado. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço imensamente. Peraí. Caramba, velho. Mais um vento. Esse morreu. É porque a gente passou correndo ali e os bichos ficaram pra trás da gente. Oh, cê. E eles vieram perseguindo? Aham. Sniper. Sniper. Yes. Peraí, peraí. Agora eu vou ter uma sniper decente nesse jogo. Eu comprei uns itens. Onde cê tá, Monark? Eu tô indo matando o boss, já. Eu, o Monark, cara, ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Eu tô trabalhando em equipe, velho. Eu limpo, mato todo e vocês olham, velho. É, eu tô chegando aí, cara. Daqui a pouco ele vai falar, já matei, cara, e já tamo na próxima quest. E pior que depois dessa aqui tem uma sequência de quest muito ruins, cara. Merda. Pô, não fala isso pros telespectadores. Não, não, porque depois é tudo secundário. Cê perde o maior tempo ali, cê fica indo e voltando. Nossa, que bicho feio com esse cara. É, mas bom que dá pra pegar o carrinho, né. Pior que eu tô aqui atrás agora. Carrinho? Que carrinho? Dá pra ver um carro, velho, sem andar pelo mapa. Não, mas depois cê passa por um monte de quest, né. Porque até onde eu fui até agora, tem carro não. Peraí, cês tão matando tudo aí, eu tô aqui atrás. É um retardado. É, o bicho tá apanhando aqui, mano. Caramba, cara, que droga. Se alguém puder me ajudar aqui, eu agradeço. Morri. Tá mais grande a única que você puder me ajudar. Ah! Matei. Se level up é bom que ele faz você subir de nível. Não, tem uns bicho ainda, tem uns cachorro dele aí ainda, cara. O arma que eu tô usando agora é muito boa, cara. O clipper. Morri. Mata o cachorro aí, Edu. Eu tô sendo atacado aqui ainda, se alguém puder. Mata ele. Se eu conseguir matar ele, você é revivo. Eu não tô, eu não tô precisando fazer nada aqui. Leão, atira nesse cachorro. Morri, morri, morri. Putz. Tô chegando. E é de ladrão, porque quando eu pego, eu levo pela mão. Correndo uma maratonazinha básica aqui. Eles não cansam nunca, né? Impressionante. Ser jogadores de videogame de dia em dia. Exatamente. Então, eu vou fazer aquele esquema que o Monark falou, que eu vou terminar esse vídeo aqui. E aí, enfim. É aquele esquema, não posso falar em voz alta, porque senão eles vão saber. Então, é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Essa foi a primeira parte. A gente vai gravar a segunda aqui agora, eu acho. No vídeo aqui do Borderlands com Monark, BRKS, Edu e eu. Até a próxima. Falou. Isso aí. Falou. Conversem qualquer coisa por alguns minutos aí. Tá bom. É verdade que você... Só pra ver a altura da minha voz aqui. Eu tô falando enquanto vocês estão falando exatamente por causa disso. Ah, entendi. Mas pergunta, Monark. Se você, na verdade, você é bissexual? Não, não. Não procede a informação. Ah, então é só homossexual mesmo. Não, também não. Vocês acham que isso daqui não vai pro vídeo, não, né? Ferrou. Ferrou. Droga, droga.